Foi um milagre. Era terça de manhã e Fátima, uma mãe síria de Alepo, tinha convencido uma amiga a mudar os planos para o dia, sem saber o quão crucial esta decisão seria. Às 18 horas do dia 4 de agosto de 2020, uma explosão gigantesca aconteceu em Beirute, no Líbano, deixando uma grande área de destruição, tomando mais de 150 vidas e deixando milhares de feridos. Eu estava com as minhas amigas na rua, então resolvemos fazer compras, mas por sorte entramos em uma loja que tinha um porão. Quando o som começou, eu pensei que o prédio estava caindo. As pessoas começaram a gritar, houve pânico, disseram que era uma explosão. A minha amiga estava gritando e correndo, mas para mim era uma situação diferente, porque parecia que eu havia levado um tiro. E quando eles disseram explosão, imagens ruins da guerra na Síria passaram pela minha mente. Eu estava travada, em pé, não sabia como caminhar. Os sons e os sentimentos causados pelas explosões eram bem familiares para a Fátima. No passado, sua cidade foi bombardeada e ela teve que fugir da Síria para o Líbano, em busca de segurança. Hoje, ela trabalha no Centro Adventista de Aprendizado, uma escola para crianças refugiadas, impactando mais de 450 crianças desde 2013. Este é um centro para aprendizado. Eu ensino a língua árabe e ajudo com a tradução, mas vejo os centros como mais que um lugar de aprendizado. É como uma grande casa para as crianças. Nós costumamos visitar os pais dos estudantes e a maioria deles vive em pequenas casas na região de Borro Jamud. Então, aqui, as crianças têm um lugar maior para brincar, fazer atividades e ficar ao ar livre. Apesar da instabilidade no Líbano e a pandemia da Covid-19, o Centro Adventista estava se preparando para começar as aulas. E a amiga de Fátima iria ajudar a organizar as salas do centro naquele dia. Era para ela vir com uma outra senhora para preparar o centro para o novo ano escolar. Mas eu a convenci de vir comigo. Quando aconteceu a explosão, ela ficou assustada e desejou não ter vindo comigo. Mas quando viemos para o centro e vimos o estrago, ela louvou a Deus pelo livramento. Esta sala de aula onde estamos agora tinha três mesas para crianças de seis a sete anos. Quando vimos o vidro quebrado, eu disse, graças a Deus as crianças não estavam aqui porque com certeza teriam se machucado. Os professores e funcionários do centro acreditam que Deus pode restaurar o centro e o país. Eu rogo a Deus que Ele use o seu poder para solucionar a situação do nosso centro e também no Líbano. O Líbano é bonito e eu o considero como minha segunda casa. Se Deus quiser, tudo será consertado e nossas crianças terão uma nova oportunidade de ter esperança no futuro. Esse lugar é mais do que um centro de aprendizado. é uma fonte de amor e fé para nós, professores, e também para as crianças e seus pais. Se Deus quiser, tudo será construído de novo e a situação vai melhorar. E o que você quer, nós vamos fazer E também para as crianças e seus pais.